PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Lost World Fica nesse Nesse cantinho aqui do mapa Eu vou hoje aqui fazer essa fase aqui Centro de comunicações Em busca do Umbar, né? Centro de comunicações Em Jurassic Park 2 Você vai em modo jogo Livre E vai na primeira parte, complexo É bem facinho de pegar, você vai precisar do personagem Do Barry, tá? Porque ele tem Ali o O poder de adicionar controles remotos Controles elétricos remotos É isso que diz O Umbar, ele é muito importante pra você que quer ter Os dinossauros, ele é o básico, né? Se você quiser desbloquear um dinossauro X, você vai precisar do seu Umbar Porque, segundo o filme Ele é a base da clonagem do Do dinossauro Certo? Então vamos lá, é bem facinho de pegar, tá bem no começo Da fase, então você não vai ter problema É só seguir aí Vamos pular essa cutscene Vamos precisar de um personagem feminino Pra pular aqui Ela aqui Bom peixe, ó Isso Vamos passar aqui E aqui desse lado A gente vai precisar do personagem Do Barry Eita, nós Ah, na verdade tem um detalhe Que eu esqueci Vamos primeiro se livrar desse Raptor aqui Bom A gente vai precisar primeiro De um Velociraptor Ele precisa ter ele Senão não vai ter como Se você ainda não tem o Umbar do Velociraptor Tem vídeo aí no canal, tá? A gente vai pegar esse xeninho aqui E vai seguir o rastro Daqui pra cá E daqui pra cá Onde ele vai desenterrar ali Com o painel elétrico Certo? Fique esperto aí Logo que ele desenterrar Já muda de personagem Pra eliminar esses comps aqui Porque eles são bem chatinhos Boa O cachorro De um De um ataque de loucura aqui Ele vai ficar latindo Vai sofrer uma eutanásia Mas enfim Depois disso A gente vai precisar do Barry Só um minutinho Aí a gente vai colocar aqui O personagem do Barry Vamos montar esse painel aqui E atirar com a arma de choque dele Aí vai funcionar o O O Neon aqui Com o mesmo Barry A gente atira aqui no alvo Vai cair O luminoso E aí a gente consegue pegar o Umbar Beleza? Depois disso É só voltar pra ilha Salvar e sair Pra validar o seu progresso E tá feito Você pegou o Umbar aí Agora eu vou ver qual que é o dinossauro Que eu já nem sei mais Você sabe o que tá escrito no título aí, né? Eu Eu já fiz isso, mas Não estou me alembrando Deixa eu ver aqui O kit é o Umbar do Apat... Apat... Apatossauro Ah, esse é muito bom Que ele consegue quebrar aquelas placas Que ficam no chão, né? Bacana Bom No próximo vídeo, então Eu mostro pra vocês aí O Apatossauro No deslatar E o maior canal De jogos LEGO Em língua portuguesa Do YouTube Valeu, rapaziada! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri